Jornal da Noite Com Maria João Ruela Bem-vindo ao Jornal da Noite É muito mais do que uma t-shirt permite monitorizar o coração com total autonomia, conheça a invenção portuguesa. Foi criado em Portugal o primeiro equipamento que permite monitorizar o coração durante semanas e com total autonomia. É uma t-shirt que pode ser usada para fins médicos ou mesmo para controlar o exercício físico. Durante anos e anos foram sendo mostrados protótipos. Há muito tempo que se ambiciona com uma forma de monitorar a saúde sem que o utilizador, doente ou não, tenha que estar preso a uma cama cheia de fios. A primeira solução pronta para o mercado é esta t-shirt. Enquanto se faz exercício, pode enviar dados do funcionamento do coração diretamente para outro aparelho sem fios e sem nenhum incómodo para o desportista. Completamente normal. Sinto que é uma t-shirt normal que eu uso para treinar. Nós utilizamos com duas vertentes. Uma de prescrição de treinamento, podemos acompanhar a resposta em tempo imediato para utilizar como prescrição. E a outra a nível de segurança do próprio utente, principalmente utentes com grupos de risco, cardíacos, hipertensos, obesos, para nós dar muito mais segurança para a própria pessoa. O segredo está na simplificação das funções dos protótipos antigos e na forma de prender os sensores. A t-shirt é feita sem costuras. Os tecidos são colados com um sistema patenteado pela empresa portuguesa Testes Petratex. O que faz a diferença de um protótipo, como se tem visto em hospitais até agora, para um produto comercial que possa funcionar num ginásio, é a forma como estes sensores são escondidos e o seu pequeno tamanho, que não incomoda a quem faz exercício, uma t-shirt destas com transmissão sem fios deste pequeno aparelho para registrar os dados pode ter uma autonomia de 16 horas. Se não necessitar transmitir os dados sem fios, portanto só a registrar, pode ter semanas e semanas seguidas de dados. A mais importante utilização futura poderá ser a monitorização de doentes cardíacos. Este teste de esforço, por exemplo, poderia ser feito sem quaisquer fios. Nos casos em que é necessário, um doente poderia andar semanas, sempre a recolher dados do seu coração, que seriam depois analisados pelos médicos. Poderemos provavelmente descarregar ou dar alta mais cedo aos doentes, sobretudo aos doentes que tenham menos risco. Nós poderemos dar alta mais precoce, porque podemos monitorizar à distância o que é que se está a passar com o doente. Portanto, temos vários cenários de aplicação em que pequenas modificações tecnológicas no mesmo produto nos vão dar cenário diagnóstico, cenário de monitorização intra-extra-hospitalar e depois o cenário principal, monitorização dos soldados. Embora o produto atual seja uma t-shirt, mantém o nome do protótipo original, Life Jacket. Foi desenvolvido na Universidade de Aveiro com o apoio do Hospital Distrital de Santa Maria da Feira, até que a partir da Universidade se criou a empresa Biodivices. Com base nas mesmas tecnologias, podem vir a ser feitos muitos outros modelos com outros sensores ou outras funções. Este é o primeiro produto, que é um monitor de onda cardíaca, portanto mede a XAG. Há muitos outros que estão a ser preparados, que monitorizam outro tipo de sinais. Desde a pressão sanguínea, a saturação de oxigênio, a condutência da pele, há muitos sinais que nós conseguimos medir com esta tecnologia. Temos é que segmentar o mercado e ver quais são as potenciais aplicações de cada um. Hospitais e ginásios podem vir a comprar grandes quantidades a preços inferiores, mas se um particular precisar de uma destas roupas, pagará cerca de 400 euros, muito menos do que os aparelhos existentes que não permitem a mesma mobilidade. Com todo este exercício, a dúvida é legítima. Tirando o aparelho de transmissor, a t-shirt é mesmo lavável na máquina. Cristina Almeida, Orança Mudeiros, SIC. Tchau. 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 E aí